Música Tô de volta pessoal, tô de volta gente Olha o Brasil aí comigo de novo Hoje, mousse de corte morango, leite ninho e morango por dentro É isso aí mesmo gente Nesta edição como foi feito, mousse de morango, chantininho e morango Música 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 Estão vendo o que eu estou vendo gente? Música 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 Música